Fala aí galera, hoje começando aqui Assassin's Creed 3 Liberation, a versão HD aí. O Liberation era um jogo do Playstation Vita, galera, e eles fizeram um port aí em HD pro Playstation 3, pro Xbox 360 e pro Steam. Então eu comprei aqui o jogo no Steam, tô jogando aqui com o controle do Xbox no PC. E vamos aí jogar então Assassin's Creed 3 Liberation, galera, eu não joguei ainda, então vamos lá, dar uma olhada no jogo. Então aí já é uma daquelas propagandas que apareceu no Assassin's Creed 4. E agora vamos começar aqui a história com a Aveline, que ela é uma assassina aí que viveu na época do Connor do Assassin's Creed 3. 1.700 e bolinha louca. Galera, eu não cheguei a jogar o jogo inteiro, joguei uma vez no Vita, bem pouquinho. E a gente vai conhecer aqui a história da Aveline, parece que a gente vai começar com ela criança aqui. E vamos ver como é que tudo aconteceu, então. Então aí na próxima semana, nas próximas duas semanas, a gente vai jogar o jogo, que também tem mais coisa aberta aí no canal. Tem os jogos do Play 4, tem algumas séries aí. Então a gente vai revezando aí, não fique impedindo muito. Ah, Assassin's Creed, Assassin's Creed, Assassin's Creed. Deem também chance pros outros jogos, ok? Então vamos embora. Galera, lembrando que o jogo só tem legendas da fala em português. Porque era assim no Assassin's Creed 3. Então o HUD tá em inglês. Então aqui tá mandando segurar pra correr essas coisas. Isso aí é bem básico, dá pra entender tranquilo. Mas as legendas na hora dos diálogos vai tá em português. Eu coloquei as legendas aí, vai aparecer. Mas eles falam em inglês, tudo em inglês, viu? E é só isso aí. Galera, eu também eu tô podre de cansado. Galera, vocês não têm noção, eu tô parecendo um zumbi gravando hoje. Eu peço perdão por causa disso, mas vamos gravar o primeiro episódio aqui. Se eu não dormir em uma hora, tá tudo certo. Ah, chutou a galinha? Filha da... Isso é um trabalho de fantasia, senhor. Olha isso aí. Ficou de trabalho, forte, saudável, também. Eu disse que você quer manter seu lugar, Congo. Como eu disse, senhor, esse é forte como um oxe. Ele tem boa saúde, e tudo bem, não pegando os mortos. Mãe? Então, a Aveline aqui é uma menina francesa, de origem africana, né? Que tem muita imigração africana na França, né? E ela é uma... parece que, pelas vestimentas dela, que ela é uma pessoa nobre, né? Ela não é uma pessoa... não é uma escrava, por exemplo. E parece ser uma pessoa que tem dinheiro. Então, vamos dar uma olhada aí pra ver o que acontece. Aqui já tem um baú. Vai começar a febre do baú já? Acho que a Aveline não pode nem pegar aqui o baú agora. Então, assim, os gráficos estão bem bonitos em HD, galera. Lembrando que isso aqui é um port do PS Vita. Por mais que seja HD, isso aqui é uma portabilidade que eles fizeram aí do console portátil. Mamá! Então, eu tenho que passar aqui pelos guardas e encontrar a mãe dela. Então, com certeza, assim, o ambiente vai ser um pouquinho mais simples, né? Não vão esperar uma coisa do Assassin's Creed 4, por exemplo. Um nível de detalhe tão grande. Então, imaginem como isso aqui fosse um jogo de portátil mesmo. Eu não estou esperando muita coisa pelos gráficos, não. Eu estou esperando mais pelo jogo e pela história mesmo. Porque eu estava muito afim de jogar e eu não tenho o PS Vita. Por quê? Ei, coitadinha da menina. Seu francês maluco. Opa! Bom, tudo bem. Aqui acho que já vai começar... A te ensinar a jogar. Quem tinha o PS3... Esse daí é da hora. Quem tinha o PS3, pôde jogar no Assassin's Creed 4 com a Aveline no gráfico do Play 4? Eita, o que é isso, mano? Mas, com certeza, esse gráfico aqui vai estar um pouquinho menor, galera. Nossa, ela teve, tipo, um sonho dentro de um sonho dentro do sonho. Legal. Minha chérie, você estava chorando de novo. Foi um sonho? Sim. Só um sonho. Eu me desculpe de te aborrer. Sssh, minha chérie. Sssh. Nunca me desculpe. Uma mãe que desculpe, até uma step-mãe. Obrigada, Madeleine. Maman, você também se preocupou? Você me esqueceu? Ou você foi embora? Ah, isso parece que... Em qualquer caso, a noite tem mais uso do que dormir. Parece que a mãe dela fugiu quando ela era criança, então. Ô, louco, ela já é assassina, assim, no negócio? Ah, simples. Ok, isso encurta a história de como ela seria recrutada. E já vamos para o fight, então. Então, eu acho que é meio básico, assim. Deve ser mais ou menos parecido com o Assassin's Creed normal. Então, vamos lá. Carrega joguinho, carrega joguinho. Aê, estamos aqui, dando um rolê aqui. Apenas um pesadelo. O nome da sequência aqui. Bom, eu tenho que ir até lá. Então, a gente está com a... Querida Aveline de Grand-Pé. No Parle-Français. Meu francês estribizar, galera. Ó, aqui já tem um baú. Vamos lotear o baú. Começou a freve do baú, já. Então, já peguei 750 aqui de... De grana. Deixa eu dar uma olhada aqui. Onde é que estão... Le Tesouro. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Vamos ver. Vamos ver. É, tipo assim, a jogabilidade está um pouquinho mais estranha, por exemplo, assim, né? Então, vamos até o... Acho que o Pombal aqui. Para ver se ela tem alguma missão aqui. E aqui a gente joga no meio do jogo mesmo. E, tipo... Se você nunca jogou Assassin's Creed, se prepare para ficar perdido. Mas, tudo bem. Opa. Vamos conhecer aqui. O Pombal dos Assassinos. Nossa, esse Pombal é grande. Tem uma missão aqui para fazer. Sobre uns escravos aí. Vamos... Vamos até a ponta da catedral, pelo que parece. Acho que aqui é só um tutorial para você correr aqui pelos telhados e... Aprender a jogar para valer. E o gráfico está bem legal, galera. Aqui no PC está muito legal o gráfico. Lembrando aí que eu estou com controle aqui. Por isso que vocês estão vendo o botãozinho do Xbox, mas eu estou jogando no PC, hein, galera? Vamos subir aqui. Eu tenho que chegar até o... O sino ali da igreja, ali até a torre. A torre do sino. Ok, chegamos aqui. E aqui acho que é onde vai começar. Tem o Assassin's Creed 3 aqui, Liberation HD. Vocês podem ver que é muito mais simples. Estou acostumado agora com o Assassin's Creed 4. E dá para perceber muito que está bem simples assim. Então, galera, a gente tem que... Fazer o leap of fate aqui, né? Ou sincronizar. Vamos sincronizar aqui. Primeira sincronização do jogo. E vamos voar aqui com a brabuleta. Ou com a águia. Ou sei lá. Nossa, tem um delay no som muito estranho, cara. Eu não sei que pegada essa daqui, não. Vamos... Ih, 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 os guardas aqui. Os guardas estão tudo doidão. Deixa eu chegar aqui para... Trocar a roupa dela. Roupa de escrava. A roupa de escrava ela vai poder dar uma... Uma investigada aí. Então ela tem aqui a roupa de lady, a roupa de assassina e a roupa de escrava. Vamos pegar, então. A roupa ela pode trocar, acho que aí, nessa loja, sempre que quiser. Roupa de lady é da hora porque dá uma... Enganada, galera. Um desligado para a roupa da plantação. Um perfeito. Escute no ônibus e seguirem a carta para descobrir a localidade sem ser visto. Então, acho que eu estava com a roupa de assassino, por isso que os guardas estavam em cima, né? Agora que eu estou indo com essa roupinha mais humilde, ninguém me encheu o saco. Ah, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, está aqui dentro. Ok. Beleza. Vamos até os portões da cidade. Com muita calma, minha caravelina. Aqui, os maluquinhos. Nossa, que isso. Ah, você também. Aqui tem o negócio dos posters agora. Para baixar a notoriedade, eu tenho que quebrar os posters. No Assassin's Creed 4, nem tinha notoriedade, né? Na cidade, assim, por exemplo. Só tinha a notoriedade mesmo no mar, né? Que se ficava lá hiper procurado. Aqui não, aqui tem tudo na cidade. Bom, já peguei aqui. Já estou com uns 5.250... Ezinhos? Que deve ser alguma moeda francesa aí, que eu não sei o nome agora. Provavelmente alguém já vai postar o nome dela aí nos comentários, depois de ter falado isso. Deixa eu sincronizar aqui já. Vai ficar com dois lugares sincronizados aqui na cidade. Se eu não me engano, a gente está em Santo Domingo, ou não sei aonde a gente está jogando isso aqui. Ou República Dominicana. Agora eu não lembro, galera. O local do jogo aqui. Mas é... Não, não. É nos Estados Unidos. Nossa, eu estou viajando. Espera aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. É nas colônias americanas, assim. Porque falaram que aparece o Connor depois. Na história. Eu estou em Nova Orleans, gente. Nova Orleans. Está certo. É nos Estados Unidos. É nos Estados Unidos. Nossa. Boiando, mano. Boiando, boiando, boiando. Boiando a gente está voando. Vamos lá. Estamos em Nova Orleans, galera. New Orleans. Aonde passou aquele pequeno furacão Katrina. Que não foi nada legal, mas... Dizimou a cidade. Mas isso já é um pouquinho mais recente. O joguei em 1700 bolinhas. Não em 2007, acho. Quando eu peguei o furacão. Mas vamos ver aqui. Deixa eu ver. Vamos pegar aqui. É bom ir juntando esses negócios, galera. Porque já estou com quase 10 mil já. Só de ficar pegando essas coisinhas toscas aqui. Deixa eu pegar mais um bauzinho ali. Posso até ver se eu posso comprar uma arma boa já. Olha, tem um mercador aqui. Deixa eu dar uma olhada nele. É que eu estou no meio da missão, né? Mas tudo bem. Deixa eu ver se eu posso entrar na... Na loja aqui do... Do tiozão. Olha em casa. Eu estou entrando. Então aqui é o... Mercador das armas. Vamos dar uma olhada no que ele tem de bão aqui. Nenhum item. Aqui ele tem uma... Uma sword que custa meio quente. Vamos comprar ela. Beleza. Aqui supplies a gente tem... Já tudo mais ou menos. E a pistola também a gente já tem. Então a gente comprou uma espada aqui. Já aproveitei pra... Fazer o primeiro upgrade aqui da velhine. Ah, você tá foda. Sai da minha frente, meus caros amigos. Galera, eu estou fazendo uma força sobre-humana pra gravar esse vídeo. Vocês não têm noção. Eu estou falando só pra não dormir. Deus. Aí, não dá pra fazer carinho no cachorro? Ah, droga. O Condor era mais legal, velhine. Ele podia fazer carinho no cachorro. Podia fazer... Hum, picanha. Aí, a gente vai ali no cavalo. A gente vai se esconder ali no cavalo pra... Hidden the Vegan. Vamos lá. Meu Deus do céu. Oito, sete, seis, cinco. E... Parabéns. Parabéns, minha querida, velhine. Vamos lá. Vamos se infiltrar aqui na plantação sem ser detectado. Ou detectada agora, né? Primeira vez com Assassin's Creed é Cosmo Redis. Eu posso ir por aqui. Ó, ela sobe nas árvores. Connor Feelings. Connor Feelings. Vamos sincronizar. Vamos lá, minha filha. Vamos lá. É, tipo assim, dá pra ver muito fácil as coisas. É bem mais simples, assim, o gráfico. Entendeu, gente? É bem mais óbvio. Eu queria muito jogar no PS Vita. Quando eu pegar o meu PS Vita, com certeza eu vou comprar o Assassin's Creed 3 Liberation nele. Aí o pessoal fala, mas ok, você já está jogando aqui, não precisa. Precisa sim, cara. É Assassin's Creed. Tem que ter em tudo quanto é canto Assassin's Creed. Se não, não é legal. Se não tiver pelo menos um Assassin's Creed em cada plataforma que você tem na sua casa, não é legal. Bom, passamos aqui pelos guardas. Vamos ver aí a investigação. Quem é você? Quem é você? Como você chegou a passar dos guardas? Nós temos bastante problemas aqui, já. Não precisamos mais. Eu sou Aveline, uma amiga. Esclaves foram reportados, mas ninguém já chegou a chegar a qualquer casa. Minha contactos é o pior. Bom, então é isso aí. Vamos subir aqui na plantação pra encontrar ali onde é que estão as queridas pessoas que foram levadas aí e não voltaram. Legal, vou ter que subir exatamente onde eu já tinha sincronizado. Ótimo. Não poderia estar mais feliz. Vamos lá, Aveline. Ainda bem que ela é boa de escalada. Oh, não. Não. Sobe, minha filha. Sobe. Sobe aqui. Isso. Parabéns. Vamos sincronizar de novo. É isso aí. Vamos investigar ali o celeiro. Ah, ali tem um guarda. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, não matou o cara. Foi a primeira morte. Acho que eu vou passar por cima, viu? Se você consegue subir no negocinho aqui. Boa, garota. Conseguiu. Vamos lá, minha filha. Vamos subir aqui. Os caras não vão nem ver eu pulando Ah, vou abrir a boleta É isso aí Tô sentindo aqui umas habilidades de Edson nela, hein Menina é boa descalada Vamos ver aí Qual que é a boa Não se preocupe, Therese Eu sou uma amiga Quem fez isso? O seu mestre? Não Esse sonho Ah, por favor, ajuda Seja forte Eu vou te levar à segurança Você vai pagar por isso Guards, correta Nós temos ratos na barra Aham Então a menina acho que foi violentada aqui Vamos lá Agora a gente tá com uma machete aqui Com a machete aqui Ok, minha filha Vamos lá que nós precisamos ir Fique comigo Vamos escutar a... Interesse pra... Fora da... Das redondezes aqui Será que acabou a missão já? Aveline Aveline My daughter человек Wandering alone At dawn Where have you been? After the nightmare I went to take air Dear stepmother I'm grown now You needn't worry For my safety You underestimate The dangers of the world If not your safety Then do your reputation Why must you be so Ed-strong I wish you would... In truth, Madeleine I'm in need Of your assistance I'm afraid That's urgent O que agora? Bom, então a gente. A gente salvou a escrava que tava ferida, e a madrasta que nem sabe que a Aveline é, na verdade, uma assassina cruel e malandra. Então nessas queridas aventuras dela noturnas aí com os assassinos... Ah, quando a gente tá de madame aqui, a gente não pode subir as paredes. Eu sabia que ia ter alguma restrição com essa... de ser vestida. Bom, vamos comprar aqui agora roupas de viagem, para a gente poder viajar aí. Ah, que legal, agora eu não posso passar a nenhum lugar. Ah, meu Deus, Assassin's Creed sem poder subir no muro, essa é a novidade. Então vamos lá, minha querida Aveline. Essas roupas de madame aqui. Hum, madame. Deviam fazer mais um Assassin's Creed, assim, só com uma personagem feminina, porque não teve ainda, né? A Aveline foi a primeira, mas foi pro portátil, né? Deveriam fazer. Bom, um jogo do Assassin's Creed que ia ficar legal, era o com a aprendiz do Ezio, que é da China, né? Que é do Assassin's Creed Embers, que é tipo uma animação que eles fizeram, e mostra o final da vida do Ezio. Que ele tem o discípulo lá, mulher na China. Eles podiam fazer esse jogo, nossa, ia ficar muito louco. Vamos ver se a galera consegue encher o saco do Assassin's Creed para eles fazerem o jogo, né? Vamos comprar aqui as roupas de viagem. É um item de quest, beleza. Agora vamos retornar à mansão dos Grand Prix. A maradrasta da Aveline é bem gente boa. Já a mãe dela não, porque a mãe dela fugiu. Ou aconteceu coisa pior. Bom, a Aveline tem aqui a visão da águia. Ah, é engraçado que... É engraçado que aparece aqui, ó. A gente pode... Pode deixar os guardas apaixonados, é isso? Bom, minha filha, vamos lá. Vamos retornar aqui. A missão de Grand Prix está aqui. Nova Orleans. Ah, gente, eu brisei na hora de falar o local do jogo. Eu falei, nossa, eu falei República Dominica. Nossa, é que eu tô dormindo. Tô dormindo, mas deixa quieto. Vamos lá, esse deve ser o padastro. Aveline, tarde para o lanche e estou olhando a Ashen de novo. Eu medo que você não estarei o suficiente. Oh, papá. Eu vou tomar o meu descanso quando essa vida está exaustada. Você vai assinar esse fim a essa altura. Eu medo que você esteja mais como seu pai do que os seus braços para uma mulher. A chapéu do mesmo bloco. Em passão, M. Blanc requerá sua ajuda no trabalho. Eu darei dizer que ele tem trabalho para oferecer. É tudo que ele tem para oferecer? Eu acho que, por todo o seu atenção, ele vai solicitar sua ajuda. Tudo bem, é o trabalho que me interessa. Filipe. Oh, meu Deus. Por isso, por essa conversa, ele parece que eu perguntei muito tempo na esta mesa. Se você me desculpe? Me desculpe. Então, a mamãe ajudou. E é isso aí. Agora, beleza. Estamos aqui na tela de loading que faz... Chega, né? Chega, senão vocês vão ficar tontos. Mais tontos. Agora sim. Voltamos aqui. Agora a gente vai começar. É, não pode subir, né, minha filha? Não, não pode. Já vamos começar aqui. Tomando conta dos negócios. Vamos lá. Segunda vez este mês. O cliente relacionamento é muito bem para não as equipamentos desaparecer. Sua frustração é entendida, senhor. Em sua posição, eu... Eu deveria pedir uma investigação completa. Por favor, deixe-me olhar para isso. Eu vou falar com o senhor de Saint-Maxon, por uma vez. Muito obrigado, senhor Blanc. Pelo menos eu sei que eu sempre posso confiar em você. Então, os negócinhos estão sendo roubados. Vamos seguir aqui. Ficar na cola do Gerardo. Gerardo Blanc. É, meu carinha. Tem uma gatinha perseguindo você. Então, vai logo. Vai logo que... Ô, meu filho. Meu filho, não tem ninguém te perseguindo, por favor. Nossa, é bem impossível o cara não ver eu com esse vestido enorme, cara. Tipo, parece um letreiro de Las Vegas. Os 200 aqui no meio da rua, né? Mas tudo bem. Tipo, os caras sentados aqui e a gente definia aqui no canto, né? Opa. Opa. Não, 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 não. Deixa eu sentar aqui. Ô, meus caros cidadãos. Tudo bom? Ai, meu Deus. Não. Vamos conversar com os guardas aqui. Oi, guardas. Tudo bom? Eu vou matar vocês, qualquer hora. Vamos lá. Meu filho, meu filho. O cargo foi roubado de este mesmo ship. Eu não tenho mais para retirá-lo do que você. Sim, meu filho. Isso é verdadeiro. Eu... Bem, o que você diria, então? Eu sei muito. O que o cavalo tem o que é que eu me peguei, e a minha citação. Você pode imaginar? Não, meu filho. Imaginação nunca foi minha... forte... ... ... ... ... ... ... Se não é muito problema, pode eu... ... Então, vamos aqui corromper os guardas do navio, né, com grana. Vamos pagar uma pequena propina pra eles. Parece que a Velen tem alguma mão aí nessa história. Olha, eu peguei e achei mais 3 mil aqui. Ah, você vai ter que subir, minha filha. Ah, você tá me zoando que ela não sobe. E agora? Quem poderá salvar ela? Ali, ali tá. Legal, a Velen é o Michael Phelps. Ok. Vamos lá, Velen. A gente tem que ir até os guardas do navio. Vamos pagar aqui para o Capitão. Agora vamos falar com o Capitão Domínguez aqui. Vamos dar uma piscadinha pra ele. Você é o Capitão desse navio? Sim. Capitão Carlos Domínguez. A sua serviço. Ok, seu espanhol safado. Vamos dar o Charm aqui. Aham. Aham. Vamos... Vamos lurar ele pra cá. Ok. Você seria tão bonita para me dizer o que aconteceu com o senhor de Saint-Maxon? Por que você gostaria de saber? Vai! Não se preocupe, meu pequeno armeiro. O cargo encontrou o caminho para o recepimento do anterior. Deixe-me pôr você um copo. Eu darei você. E aí Beleza, eu não matei ninguém, então fiz full synchronization aqui, 100% de sincronização, e agora a gente pode começar a próxima missão aqui, que são os problemas do papai, vamos ver aí quais são os problemas do papai, vamos ativar a visão da águia aqui, não sei pra que, ah, aqui ó. Vamos ver aí, pra onde foi a, querida, como é que pode dizer, o querido carregamento aí que foi roubado. Por onde diabos a gente tem que ir? Bem, bem, você certamente não conhece Harry, Dan. Ah, mademoiselle, vem falar comigo. Opa. Bom. Ok. Ah, é pra localizar sim. Tem que investigar, ok. Então, beleza. Deu pra saber que o cara fugiu daqui. Tem que encontrar onde é que tá o outro maluco. Ali vai ter outro baluco pra pegar. Ah, vamo de boa aqui. Ei, sai fora, seus malandro. Ah, eles tão vindo em cima de mim porque eu sou mulher. Aquele cara é um smuggler, que eu acho que ele é um ladrãozinho que tá com os itens. É que nem aquele corriê que a gente pegava no Assassin's Creed 4. Ah, mano. Que porcaria isso aqui, hein. Onde é que está? Os suprimentos estão aqui. Vamo lá, Veneno. Parabéns. Agora vamos dar o Maxan as boas novas. Mas primeiro vamos roubar um orinho. Ah, não dá aqui. Deixa, depois eu pego esses tesouros aqui. Eu tenho que chegar até 136 ali. Tá cheio de gorda aqui. Eu tenho que ficar não muito suspeito aqui. Ei, Maxan, estou chegando. Estou chegando, Maxan. Maxan, estou chegando. Chegando estou, Maxan. Aê, vamo lá. Aê, vamo lá. Bom, os problemas do papai a gente resolveu aqui. Agora a gente está novamente aqui. A chave do problema. A gente vai dar uma investigada aí como é que a gente entra na mansão do governador. Nossa. Tá cada vez mais maluco essa sequência aí. Vamo lá, então. Oh, Maxan. A gente vai dar uma investigação. A gente vai dar uma investigação. Eu darei dizer a thanks arope a Saint-Nicolas. Ou talvez um guardian angel, monsieur. Ah, Aveline. I'm sure it is not your old father's company that draws you here. I will leave you both to your private business. Aveline. Aveline. Fear not, Geralt. I'll uncover his true purpose. In the meantime, may I suggest that you familiarize yourself with the governor's mansion? Perhaps discover a discreet way to enter? Don't worry, Geralt. I will prepare well. One more thing. There is a small house for sale near the governor's mansion. It would be ideal for a dressing chamber. If you wouldn't mind buying it. Your wish is my command, monsieur Blanc. Ah, então parece que ele, esse monsieur Blanc aí, ele tem as manhas dos assassinos aí no bolso também. Então, pouco a pouco a gente vai descobrindo a galera que tá envolvida. Vamos comprar aí, então, o local aqui. Pra gente poder se trocar. Porque eu não aguento mais andar com esse vestido aqui, não poder subir nas paredes. É muito estranho não poder subir nas paredes, galera. Nossa, Sinscruid. Tem que ir pelo caminho normal. Eu nunca pensei nisso. Mas tudo bem, vamos comprar aqui por 500. Ah, primeira conquista aí. Minha primeira câmera de vestuário. Então, pegamos uma conquista aqui no... E o play... Ahm... Vamos ver... Quando eu pegar a Aveline assassina, vamos com a Aveline... Escrava. Que eu acho que é um pouquinho melhor aqui, porque ela vai poder... Dar uma corrida por aí. Bom, vamos encontrar um jeito aqui de entrar na missão. Na missão, na mansão. Na missão também. Na mansão também. Ah... Esse deve ser o modo mais fácil de entrar na mansão, porque... Eu vou estar fantasiado aqui de escrava. Ah... Você também. Ah... Ih, caramba. Vamos matar esses caras aqui, que eles são a gente do saco. Opa. Lembrando que a Aveline já tem a vida ali em cima. Os caras que não quiseram me deixar em paz aí, né? Nossa, que isso. O Kamehameha aqui. Melhor você deixar eu em paz aí, meu filho. Bom, vamos entrar aqui. Agora eu não estou muito notório, mas... Eu estou um pouquinho notório, aliás. Mas tudo bem? Vamos entrar ali, junto com os manos. Agora acabou minha notoriedade, que bom. Não, não, não. Ih, foi detectado. Não era para fazer isso, animal. Era para ter pulado por cima do prédio. É isso aí, é isso aí, rodando. Vamos lá. É só seguir o malandrão ali. E vocês vão ficar olhando para mim aqui? Eu só estou aqui no cantinho do negócio. Me calem a boca, seus idiotas. Ok, vamos passar por aqui. Ahá! Vamos passar aqui, rapidão. Ah, ah! Espera aí, espera aí, espera aí. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi o cara. Eu vi o cara. Nossa, quase que eu falhei a missão aqui. Ah! Son of a bitch! Vamos! Vamos! Seu vagabundo, vamos logo. Fala que você vai entrar aí para eu sincronizar logo nessa torre gigante, vai. Ah, mais um cara ali. Bom, eu não vou sincronizar por enquanto, galera. Nossa! Ah, droga, eu fui detectado. Eu dei um chute muito forte, devia ter parado de andar e matado no... É isso aí, Aveline, você está indo muito bem, mal no negócio. Eu não pensei que ia ser tão complicado assim. De compre... De compre... De compre... Que pede... Laveline... Laveline... É nóis que tá, mano. É nóis que tá. Deixa eu ir lá matar aquele cara já. É engraçado que eu não tô nem usando a Hidden Blade com a Aveline. Não tem que começar a usar. Tipo, vou pegar aquele cara ali, por exemplo. Sete, seis, cinco, quatro, três, dois... Ah, eu consegui. Êêêêêêêêêê! Consegui! Ali, porque você vai, meu tiozão? Nossa, onde esse tiozão vai, cara? Cansado de seguir ele já? Oh, velho, para aí, velho Essas missões de seguir, cara É muito... Ainda se fosse um pouquinho mais rápido Mas não, os caras são super lentos Tem que seguir mó devagar Ok Tem que roubar a chave aqui Opa, roubei aqui A chave Nossa, foi bem ninja a minha roubada de chave Lá fez É que eu pensei que tinha que segurar Não precisava Bom, tudo bem, vamos descer aqui Agora eu vou fazer tudo o que dá para fazer nesse lugar aqui Peguei a grana Vamos sincronizar ali na torre Só para deixar a torre pronta Aqui você pega bastante grana nos bolos, caramba Pega tipo 1.500, peguei um de 3.000 já Está muito bom esses bolos aí Se precisar comprar uma coisa cara Vai ser fácil Então já foram 4 das 11 vistas feitas aí Feito Eu posso comprar um negócio do monstruário Cadê? Vamos comprar já Eu acho que aqui eu não posso Deixa eu ver se eu posso coisar de assassino aqui Eu nem usei a roupa de assassino direito ainda Pronto Eu já estou sendo perseguido já Nem começou aqui a brincadeira É que eu matei muito guarda também Deixa eu ver aqui no Na lojinha para ver o que tem Ó, os caras me viram Eu posso melhorar aqui Para pôr mais munição Que eu nem usei pistola ainda A gente tem aqui ó A roupa normal Aí tem a roupa de assassino branco Parecida com a do Edsel Tem a de pirata negro De marinheiro azul aqui De marfim De ladrão aqui Cinza Imagina a stalker aqui Que é perseguidor aqui Aí as ladies outfits também São diferentes Tem vários aí E os slave outfits Outfits também Acho que vou comprar Do assassino aqui Eu vou comprar essa branca aqui Para ver como é que é Ah, eu também posso comprar um De vez ser o boné Eu posso colocar aqui O hood de assassino Deixa eu dar uma olhada Como é que ela fica Agora sim Está parecendo um pouquinho mais Assassin's Creed, né Vamos jogar com ela Assim, depois eu volto No original, galera Ah, deixa eu entrar aqui na Na loja de arma Para ver se tem alguma coisa aqui A machete está Está de boa A pistola A pistola está equipada É que eu não usei ainda, galera Porque Eu nem fiquei com o assassino ainda Agora sim Agora eu tenho a pistola aqui Não tem? Na verdade eu não tenho Mas que doidera é essa, mano? Na verdade eu vou deixar É, pode ser Não, não, peraí, peraí Está errado Isso aqui, aqui, aqui Que isso Agora está um pouquinho mais Assassin's Creed original Bom, tem um maluquinho aqui Aquele maluquinho Se a gente pegar ele Ele dá um monte de coisa Ah, o Smuggler Ele vende as coisas Nossa Eu pensei que era que nem o Ó, aqui Se eu comprar isso aqui Eu acho que eu vou Deixa eu dar uma olhada aqui Esse Poker Watch Deixa eu ver se ele me mostrou As coisas no mapa Aliás, deixa eu ver o mapa Que eu nem o li ainda É, ele mostra algumas coisas Aqui no mapa E tal Aqui tem umas canoas Beleza Onde é que a gente tem que ir agora? Vou fazer mais uma missão aqui Antes de encerrar o vídeo Estamos aí caminhando Acho que para 45 minutos de vídeo Vamos fazer até uma hora, galera Porque hoje realmente Eu queria gravar mais Mas, tipo What the hell is going on? Ó, deu uns tiros maneiros aqui What the hell is going on? Ela está carregando aqui Eu queria mesmo gravar mais, galera Só que, velho Sério mesmo Estou gravando hoje Por aparelho aqui, galera Estou quase dormindo Praticamente Infelizmente eu não vou gravar muita coisa Vamos começar aqui A memória que eu não li o nome Vamos entrar No local aqui Vestida de Lady Ou escrava Não posso ser detectado Acho que eu vou entrar Escrava é melhor Sei lá Lady também Ele distrai o guarda, né? Mas eu não posso subir Nas paredes de Lady Então vamos de Escrava aí Pelo menos eu posso subir As paredes Faço um caminho que eu quiser Vou ter que ficar Enchendo os picoá aqui Olha os guardinhas Olhando aqui Tchau, guardas Oh, não pode pular aqui? Ah, mas que que é isso? Depois eu tenho que pegar mais uns Uns baús aí pra Ganhar mais grana E comprar as outras roupas Agora sim Entramos aqui na mansão Vestida de Lady Oh Boa, Aveline Boa Vamos lutear o negão Ah, isso aí Pegamos 20 moedas Este era pobre Fazer o que? O negócio é pegar os baús da cidade Que estão cheios de Nossa, não sei como é que esse cara não viu Vamos roubar ele também Olha, esse aí tinha 30 Esse aí já era um pouquinho mais Mais cheio da grana Oi Oi Bom, vamos ver se esse aqui Tava um pouquinho mais cheio da grana Esse tinha 41 Ou esse aí ganhou uma Uma gorjeta do patrão, hein 41 Tem até o... O company man Will at last Have the power To fulfill Our true purpose And if you provide Us the labor We'll ensure The errors of Santo Domingo Are not repeated Here I will do all I can To smooth The handover Of the colony And your mission Will have all the work As it needs Provided You make good On your promise Labor Is in tight Supply As it is And I must Remain em power As Gouverneil Were our arrangement ever detected... My, my, Governor. I fear the air of conspiracy has gone to your head. We'll make good on our promise, so long as your end of the bargain is kept. Everything is under control. You can count on me. Bueno. Then I shall await to indulge in your delightful soiree. Tonight, I drink to the death of the Brotherhood. Aquele capitão era espanhol, não era português, não. Era espanhol. Acertei. Eu acertei. Pelo menos a primeira vez. Acertei. E já tem um templar aí. E o cara falou, não. Ah, Zoom. Pô. Ae, toma essa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ae, matei. Ae, tinha que usar um mosquete. Pera aí, galera. Deixa ver se dá pra fazer um negócio. Não, não dá. Ah, era pra usar um mosquete que droga não veio. Você não vai sacrificar o bom da colônia para uma conspiracia de templaria, governador. Eu deveria perguntar por você por quê? A ordem é o futuro. Os templários manterem a colônia franca. Os templários manterem a colônia templaria. Por que o De Ferrer quer trabalhadores? Ah, 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 ah. Tell me his plans and redeem yourself. I know nothing of his plans. I was to send him slaves... ...and vagrants... ...the ones most likely to rise up against... ...against those who would oppose oppression and claim the life that is owed them. Ah, ah! Rest in peace, Gouverneur. Bom, então ela já começou matando o governador aqui. Era pra matar com mosquete. Que porqueria, viu? Tudo bem. Eu não fiz 100% de sincronização, mas depois eu faço. Não se preocupa. Nada que um pouquinho de... O governador é morto! Os armes! Os armes! Nada que um pouquinho de cachaça não resolva. Vambora. Escapar da zona. Ficar anônima. Ah... Então, estou andando like a boss aqui com a roupa de assassina, claro que essa não é a original dela, galera, essa aqui é a que eu comprei na loja, que eu achei mais legal, não, mas aquela roupa, aquela do seu chapéu é legal também, eu gosto dela, mas essa aqui é um pouquinho mais Assassin's Creed, né, deixa eu pegar aqui o baú da felicidade, ai, Galera, vamos fazer só mais uma, aí a gente fecha o vídeo, porque já está ficando grande, e eu não tenho tanto tempo para gravar assim hoje, vamos lá, ah, meu Deus, vem cá, vem cá, Nossa, apelei, 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 a nova música aí, do jogo, agora minha assassina está mais notória que o Batman, todo mundo quer pegar um, arrancar um pedaço dela, fora, mas vamos ver aí o que vai rolar, ah, o pessoal vai querer que eu... Que eu para Ah, eu não sabia esse modo de Chain Reaction aqui Ah, legal, sabia mesmo disso aqui Então terminamos aí A primeira sequência do jogo, sequência 1 Hoje Ah, deixa eu ver aqui, agora já está dando... Olha lá, completei aqui Um desafio do play Vamos ver aí só o comecinho aí da sequência 2, galera Pra ver o que vai rolar Aí, se vocês quiserem que eu troque a roupa, eu troco Eu vou voltar para o original Então galerinhas vão me xingar aí, né Então chegamos em 1765 Na Lusiana Bayou Mais conhecida como Pântano Selvagem Do caramba Bom, então vamos procurar pistas aqui Para o HT Vamos dar uma olhada aqui Então aqui deve ser tipo Tipo um mapa mundo aqui do Liberation Porque no Assassin's Creed 3 Tinha lá o mapão grande Pra gente dar uma explorada Aqui deve ter tipo uma entrada pra Nova Orleans Uma nova... Uma entrada pra outra cidade aqui E vamos ver aí Pista sobre o maluco Tá ali atrás Vamos encontrar a segunda pista Não pode cair na água Senão os crocodilos arrancam Um pedaço da hora aí, da horta É, vamos Acho que aqui pode pular Aqui pode Aqui não pode Tem que dar a volta É bom que ela pode correr com a visão da águia Na maioria dos Assassin's Creed não dá pra fazer isso Bom Assassin's Creed Liberation Que deixou a gente correr com a visão da águia Vamos encontrar aqui a última Pista Eu acho que está por aqui Oh droga Aqui está por aqui Oh droga Vamos ver aqui Vamos subir aqui Sim galera Eu estou praticamente dormindo Já jogando E gravando E... E sei lá A rainha do pântano Conquista desbloqueada Parabéns HT Então chegamos aqui A cabana do HT Deve ser o mentor dela Ou algo do tipo Tenho quase certeza que aqui É o mentor dela Ahn... Deixa eu subir aqui E sincronizar E as missões são meio sequenciais Tipo... Não dão tanta chance Assim pra você Acertar as outras coisas Não Cada vídeo eu faço com uma... Com uma roupa diferente Se der Ué... Eu sincronizo aqui Nossa... De onde sincroniza isso aqui Ela sobe aqui Isso Peraí galera Deixa eu ver onde é que sincroniza Aqui que eu estou perdidão agora Ah, aqui Cheguemos Cheguemos nas hortas Não Minha filha Onde você vai querer Sincronizar o bagulho aqui Aí tá ligado Aí eu venho aqui Sincronizo Aí ele vai mandar eu subir aqui Depois Quer ver? Eu tenho quase certeza Que é isso Eu estou subindo Porque eu sou Muito alegre E gosto de subir rápido Aqui nas coisas Sincroniza Ó A mina levinha Ali perfeito Perfeito Bom galera Aqui tem um lugar para ele trocar de roupa Para ele trocar de roupa Então vamos Vocês viram aí a roupa do assassino Que eu coloquei aí Espero que vocês tenham curtido Ah Mas eu tenho um problema Eu só posso trocar a roupa do assassino Daquele jeito que eu estou trocando No Taylor Que é o Ofayat Então Só vou poder trocar quando eu voltar para a cidade Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha a cara dela Ela parece a Rihanna Rihanna Tinha uma antepassada Que era assassina Não Não pisa no pântano Não pisa no pântano Rihanna Cadê? Ó Aqui ó É o baú do tesouro do pântano Ele só tinha 750 O pântano está pobre Ok Vamos voltar lá Para Nossa Agora Você vai ver Eu vou ter que sincronizar de novo Lá em cima Vamos passar aqui no pântano Não pode Mas vamos Passar aqui no pântano Está todo mundo feliz Está todo mundo triste Está todo mundo feliz Está todo mundo triste Pulando 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 Que macaco Um ahaha Foi sim Que encontramos aqui O O nosso querido Líder aqui Talvez o Mentor dela Galera Eu vou ficando por aqui Neste vídeo De Assassin's Creed 3 Liberation HD Espero que vocês tenham curtido O primeiro vídeo com a Aveline Gostei bastante O jogo está bem bonito Por ser um port do PS Vita Para o PC E para os consoles Lembrando que ele não chegou Para o Play 4 E para o Xbox One Só está disponível No Xbox 360 No Playstation 3 No Playstation 3 E no PC E no PC Aqui pelo Steam Então eu estou jogando aqui A versão de PC E a gente se encontra aí Nos próximos dias Com mais Assassin's Creed 3 Liberation Lembrando que Galera Não façam muita pressão Para eu fazer muito vídeo Assassin's Creed Porque tem as outras séries aí Tem o Play 4 E é isso aí Então eu vou ficando por aqui Um abração para todo mundo E agora eu vou dormir Um abraço Um abraço